Então, considera agora que temos uma superfície, f de x, y, correspondente a este paraboloide, invertido aqui, com cor azul, e que fixamos a coordenada y em b e deixamos variar apenas x. Ora, o eixo dos y está aqui, a coordenada y igual a b é esta. Se fixarmos y igual a b e começarmos a variar x e virmos qual é a imagem desta função f de x, b, ela corresponde aos pontos que estão sobre uma linha, que se projeta sobre a linha, esta linha que aqui está, perpendicular ao eixo dos y no ponto b. Portanto, ao variarmos, ao aumentarmos x, estamos a deslocarmos neste sentido e vamos descrevendo a curva azul que aqui está, que é a intersecção deste plano, que é perpendicular ao plano x, y e corta ao eixo dos y neste ponto. É a resulta da intersecção deste plano com a superfície que nós temos. Nós podemos querer analisar como é que a função varia sob esta curva e podemos ver que ela tem aqui um máximo e que ela decresce à medida que aumenta ao x. Portanto, ela é decrescente com x. Então, se nós calcularmos a derivada desta função que aqui está, portanto, em ordem a x, supondo o y fixo, ela vai ter sinal menos nesta zona porque a função decresce aqui. Quando nós derivamos a função em ordem à variável x, supondo o y fixo, dizemos que estamos a calcular a derivada parcial de f em ordem a x. E um dos objetivos que esta derivada parcial tem é ela permitir-nos ver como é que a função varia quando os pontos do domínio estão sobre uma linha reta de y constante. Repara que estamos aqui a calcular uma derivada normal, supondo o p fixo. A função é esta, o b está fixo e nós calculamos o limite quando h tende para zero, diz x mais h, portanto, fazemos variar apenas x. Então, estamos a ver como é que varia a função quando varia apenas x, estando o y constante em b. Este conceito de derivada parcial pode-nos permitir resolver problemas de otimização deste tipo. Um problema de otimização é um problema em que nós queremos maximizar ou minimizar uma dada função. Então, considera a função que aqui está e o que nós queremos saber é se a função é crescente, decrescente ou estacionária neste ponto, na direcção do eixo dos y. Em termos do nosso gráfico, esta função que aqui está representa um barabilóide circular, como o que está aqui com a cor azul. O ponto x1, y1 é este ponto que aqui está. Temos aqui o eixo dos y. Este é o ponto y, esta é a linha de y de y1. Esta é a linha de x1, portanto, o ponto x1, y1 é este. O ponto 1,1,2, se substituirmos aqui x por 1, y por 1, z fica a linha de 4 menos 2, que é 2. Portanto, o ponto 1,1,2 tem que estar sobre a nossa superfície z. Agora, quando se diz que nós queremos ver como é que a função se comporta na direcção do eixo dos y, neste ponto, Ora, se nós andarmos na direcção do eixo dos y, neste ponto aqui, significa que estamos a andar paralelamente a ele. Portanto, estamos a manter constante o x e a fazer variar y. E, ao fazermos isso, estamos a desenhar esta curva. Portanto, se eu for calcular a derivada neste ponto, como o y aumenta para este lado, a curva aqui está a decrescer com o aumento de y, e, portanto, a derivada da função em ordem a y, a derivada parcial, tem que ter sinal menos neste ponto. Agora, aqui pretendia mostrar-se a equação da curva em causa, mas está, como podes ver, feito ao contrário. Em vez de se fixar o x em 1, fixou-se y. Portanto, considera esta forma que aqui está, com y aqui nesta variável e com x nesta. e não teríamos mais do que a equação da parábola que aqui está com cor azul. Mas, derivando a nossa função em ordem a y, esta aqui, a derivada de 4 em ordem a y é 0, a derivada parcial, a derivada de x² em ordem a y é 0, portanto, temos menos 2y, que é o que podes observar que aqui está. Ora, se calcularmos o valor desta derivada no ponto x1y1, o que significa substituirmos aqui o y por 1, obtemos menos 2, que nos dá um valor menor do que 0, o que significa que a função dada é decrescente na direcção do eixo dos y no ponto x1y1. Portanto, tal como tínhamos antevisto observando aqui este gráfico. Um tipo de derivada parcial muito importante, que vamos usar mais tarde, são as derivadas de segunda ordem. Então, se pegarmos numa função f e a derivarmos consecutivamente duas vezes em ordem a x, chamamos a função obtida depois destas duas operações derivada de f em ordem a x de segunda ordem ou derivada de f de ordem 2 em ordem a x. Repara que a indicação de que derivamos duas vezes f, o 2 aparece sobre este d returtecido aqui e embaixo aparece sobre a variável x. Alternativamente, pode-se indicar a derivada de ordem 2 desta forma. O mesmo para a variável y. Se derivarmos primeiro em ordem a x e depois à expressão obtida, a derivarmos em ordem a y, obtemos a derivada f de x, y. Se derivarmos primeiro em ordem a y e depois em ordem a x, obtemos f de y, x. A letra que está deste lado, mais junto ao f, indica a variável que corresponde em ordem a qual a primeira derivação é feita. E uma particularidade que estas derivadas de segunda ordem têm, também se chamam derivadas cruzadas, por termos variáveis distintas aqui, é que se elas forem contínuas numa região aberta sobre o plano x, y, região do domínio de f, então elas são iguais em todos os pontos dessa região. Podes ver aqui um exemplo em que temos esta função que aqui está, derivando em ordem a x, a derivada parcial em ordem a x é 2xy mais 3y. E se agora derivarmos esta função em ordem a y, obtemos a derivada do zadef de x, y, e podes ver que derivando, também se pode indicar assim, é a derivada em ordem a y desta, e podes facilmente ver que dá 2x mais 3. Se agora começarmos por derivar primeiro em ordem a y na nossa função, a derivada em ordem a y desta expressão dá x ao quadrado mais 3x, que está indicada aqui. E se agora derivarmos em ordem a x, esta dá 2x mais 3, está aqui indicado e está aqui. E como podes facilmente ver, a derivada cruzada f de x, y é igual à derivada cruzada f de y, x. Repara que são ambas contínuas em todos os pontos do plano.